E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, se você é novo por aqui, prazer, meu nome é Fernanda. O vídeo de hoje é muito legal, gente, é muito especial, porque são dicas pra quem tá querendo engravidar. Depois de três meses que eu decidi engravidar, eu engravidei. E ó, gente, eu tava tomando mais ou menos uns três, quatro anos de injeção, mescigina. Muita gente sabe que depois que a gente começa a tomar injeção, é difícil voltar tudo certinho lá dentro, né, e a pessoa engravidar. Mas enfim, depois de três meses que eu parei de tomar injeção, comecei a seguir algumas dicas que eu vou compartilhar com vocês. E ó, tava lá com o meu bebejinho lindo e maravilhoso na barriga. Vamos rodar a linheta e já vamos com as dicas tops. Bom, a primeira dica que eu vou dar pra vocês é comprar um teste de ovulação na farmácia. É mais ou menos caro, tá? Já vou falar pra vocês que é um salgadinho, tipo em torno dos 50 reais, mais ou menos. Só que ele vem vários, não é só uma vez. Então você consegue fazer esse teste de ovulação várias vezes. Mas ele é muito importante porque você vai saber exatamente o teu dia fértil. Dia fértil é dia ó, ó. Então é muito importante você comprar um teste de ovulação, porque realmente faz diferença, assim, pra quem tá tentando engravidar. Outra dica muito legal pra quem não tem condições de comprar o teste de ovulação, é baixar um aplicativo chamado Flor. Na minha época eu não utilizava esse aplicativo porque eu não tinha, mas eu conheço muita gente que utiliza hoje em dia e vale muito a pena porque ele também reproduz os teus dias férteis. Lá você vai colocar o dia que você tá menstruando, tudo certinho. E, gente, vale muito a pena porque aí você vai saber os dias que você tá fértil e que ali você tem que, ó, com o maridão, tá bom? A minha terceira dica, gente, é não transar todos os dias. Não adianta, isso não é bom. Você precisa deixar o espermatozoide se renovar. Então o que eu te recomendo? Um dia sim, um dia não. Principalmente nos teus dias férteis. Você sabe que você entrou nos teus dias férteis, vai um dia, outro deixa ele descansar, deixa ele se acalmar, deixa o espermatozoide se renovar. Vai pro outro dia e assim sucessivamente. É muito importante. Não vale a pena você tentar todos os dias, porque você não vai pegar o espermatozoide renovado. A quarta dica, gente, pode ser engraçada, mas é escrever uma carta pro bebê. Isso mesmo, você é pai, escreve uma carta pro bebê. Você é mãe que tá querendo engravidar, escreve uma carta. Gente, eu nunca escrevi uma carta pro meu bebê, mas pro meu marido eu queria muito, muito, muito me casar. Então eu tava assim, eu fiquei lá, acho que uns seis meses, mais ou menos, escrevendo carta direto, direto. Eu falava como que eu queria que fosse meu marido, eu dizia as qualidades, até os defeitos eu colocava nessa carta. Eu pedia muito pra conseguir um marido. E eu consegui, meu, o Robson é assim, ele é perfeito. Ele é do jeito que eu pedi na minha carta. Então você vai lá, escreve uma carta falando como que vai ser bom chegar uma criança na sua vida, como que vai ser bem-vindo. Se você puder botar um nome nessa criança na carta, coloca. Fala lá como ele vai ser bem-vindo na tua vida, como você vai amar brincar com ele, você vai comprar vários brinquedos pra ele. Coloca tudo naquela carta, porque a tua mente, gente, vocês não têm noção, a mente, a força da mente é incrível. Ela engana a gente e ela realmente reproduz aquela cena, aquela imagem de uma criança. E com certeza o universo conspira a favor, trazendo aquilo que você tá desejando pra tua vida. A minha próxima dica, gente, é com teu médico, tá? Você tem que ver a posição correta pra você, ó, 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 pra conseguir entrar o espermatozoide com mais facilidade. Isso mesmo. Cada útero, ele tem algumas diferenças. Ele não é 100% todos iguais, não. Então, assim, às vezes, dependendo da posição que você tá se relacionando com teu parceiro, entra com mais facilidade o espermatozoide, assim, fazendo com que você tenha mais chances de ter um bebê. E pra finalizar esse vídeo, eu acho que o mais importante é agora. Eu vou falar pra vocês que antes do Robson, eu tive namorado, 5 anos mais ou menos, e eu queria muito, muito ser mãe. A minha irmã tinha acabado de ganhar um bebê. Então, assim, a gente começa a compartilhar, e a gente quer muito. Eu quis muito aquilo, e eu só não tive, porque o meu ex não queria. Ele tava mais preocupado com as minhas estrias do que o bebê que vinha. Então, não tinha jeito, né? Resumo, gente. Não deu certo, tá? E na época, eu não entendi o porquê de não ter dado certo. Hoje, lá na frente, 10 anos depois, eu vejo o quanto Deus é maravilhoso. Ele não me deu naquela hora, naquele momento, porque não era pra ser. Não era. Eu acho que tudo, gente, tem um sentido na vida. Então, se você não está grávida agora, você está tentando, por algum motivo você não conseguiu, calma. Deus está te enviando alguma coisa muito melhor na tua vida. Talvez mais na frente vai nascer essa criança. Talvez você vai ter a possibilidade de adotar uma criança, e ver o quanto é maravilhoso ser mãe, doar o teu amor pra essa criança. Então, assim, tudo tem o seu momento. Bem assim que funciona. Às vezes a gente fica frustrado, porque a gente quer aquilo na hora, como quer, como assim. E a gente fica indignado por não conseguir conquistar aquela coisa. Mas uma coisa eu garanto pra você, tudo tem o seu momento. Se você não engravidou ainda, calma que ainda não é a hora. Tem hora pra tudo. E lá na frente, lá na frente, como eu, 10 anos depois, você vai entender tudo isso. Tipo, hoje, gente, graças a Deus, eu tive um filho com o Robson. Dois filhos com o Robson. Porque eu sou muito feliz, eu sou muito abençoada. O Robson ama. Nós dois estamos na mesma sintonia. Então, a gente, é... Cada passo, a cada movimento das crianças, a cada coisa diferente que eles fazem, nós dois estamos numa fase que nós estamos curtindo. Entende? Se fosse assim, cinco anos atrás, só eu estaria curtindo aquilo, porque o meu parceiro não estava preparado pra ter filho. Não culpo ele, porque, como eu falei, cada um está no seu momento. Então, assim, às vezes você quer ser mãe, seu parceiro não quer. Mas é porque não é o momento dele. Faz parte, sempre vai fazer parte na vida da gente. Então, calma, não se apavora, desencana um pouco, bota na tua cabeça aqui, calma. Se for pra ser, vai ser e ponto final. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Ó, deixa de ser ruim e se inscreve no meu canal. É o momento pra você me ajudar o meu canal a crescer. Então, é só clicar no inscreva-se, porque você clicando no inscreva-se, o YouTube vai compartilhar meu vídeo com outras pessoas e meu canal vai crescer. Então, deixa de ser ruim, agora é o momento de me ajudar a crescer meu canal. e com certeza eu vou pedir para os deuses, para todos os... o universo conspirar ao teu favor e tudo que você fez ali, tudo que você tá pedindo, que venha ao teu alcance. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Até meu próximo vídeo.